Música A vermelha envolve a polpa que tem aparência de olhos humanos? Esse é o guaraná, fruto amazônico, conhecido por trazer benefícios à saúde. Nas bancas do mercado, a procura é grande? Aqui não pode faltar, porque o pessoal vem muito atrás. Ainda mais o pessoal que faz a academia, reclama, aí cadê o guaraná e tal, mas sempre tem. Até eu fico triste que eles estão com tanta vontade de levantar a moral, aí chega e não tem o trem, aí como é que fica o negócio, né? E tem as duas opções, em pó ou bastão? Na forma energética, o bastão do guaraná e o pó tem a mesma função energética. A diferença é na hora de ralar o bastão, olha. O bastão, a forma mais rústica é essa daqui, rala, aí toma uma colherzinha de café, meio copo de água, suco, leite e o pó a gente tem assim, nessa forma. Mas em efeito energético é a mesma coisa. E é usando a língua do pirarucu. E tudo dele a gente aproveita, né? A língua, a escama. Por trás desse olhar exótico, a ciência avança. No laboratório, pesquisadores da Universidade do Estado do Amazonas buscam novas formas de utilizar o fruto. O potencial na linha de fitocosméticos chamou a atenção. Nós conseguimos verificar que um dos extratos de guaraná apresenta alto FPS, né? Então, seria indicado para uma formulação fotoprotetora. As atividades biológicas do Guaraná já são estudadas há muito tempo, né? Mas com foco no fitocosmético, realmente é uma primeira iniciativa. Eu fico animada com esse tipo de pesquisa, porque é um fruto já conhecido. E a gente está tentando aplicar numa nova área que nunca foi usada antes. E essa é uma área que eu acho muito importante. E a gente está trazendo esse fruto que a gente já conhece na indústria de bebidas, de energéticos, para essa nova área, para trazer benefícios também, não só para o interno, mas para o externo do corpo. E o Guaraná, da ânimo em todos os sentidos, tem substâncias que geram disposição e ainda podem auxiliar no combate a doenças. Essa atividade antioxidante, ela está diretamente relacionada à capacidade de proteção das nossas células contra radicais livres que levam ao envelhecimento. E também, quando exposto, né? Se estivermos expostos a esses radicais livres durante muito tempo, com muita frequência, existe também a possibilidade de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, câncer, entre outras, associadas, então, a esse efeito prejudicial dos radicais livres. O fruto vem de longe, do interior do estado. A mais de 350 quilômetros distante da capital, o município de Maués tem na produção a principal fonte de renda. As vendas, final do mês, que melhora, né? Final do mês é muito bom, mas a gente tem os nossos clientes, que é os que vêm diariamente, de manhã, de tarde e à noite, né? Que a gente fica até 9 horas da noite e eles vêm todo dia. Não tem essa de não tomar o Guaraná, porque as pessoas viciam, né? Querendo ou não, viciam. Ele é daqui da nossa região, né? De Maués e é o que dá energia todos os dias pra gente. De Maués para Manaus, aqui na cidade já virou tradição tomar Guaraná no meio do dia. E a banquinha do Carlos faz isso acontecer. Ele anda por aqui, pelas ruas da Manaus Moderna, e já tem uma freguesia confirmada. Essa é a principal fonte de sustento dele. Um ano atrás eu tava desempregado e eu conheci um rapaz que me apresentou e me chamou pra trabalhar com ele. Desde lá eu tô trabalhando no Guaraná em Pós. Tem o kit do pacote do Guaraná em Pós, que já vem tudo certinho, na medida certa. Todo mundo toma o Guaraná em Pós aqui. Tão bom que ninguém fica sem experimentar o sabor que traz o fruto que conquistou a população e a ciência. Gostou do vídeo? Vem ver mais o nosso canal. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações.